Na movimentação, tentou o passe diagonal, Murilo no contra-ataque, conduziu, bate pro gol, vai pra fora, mas com desvio. Exatamente, né, ó, transição ali, a bola sobe pro Murilo, finalizou de esquerda e o André Deco voando nela pra tocar ali de braço esquerdo. Ele contra o André, já autorizado, lá vai o Carlão, vai pra bola com a perna direita, André! Faz a defesa, o goleiro da Soeba, incrível! Perdeu essa bola, olha o time do São José naquela do gol, bateu, Lucas, avô, tem sobra, Lucas, sensacional! Lucas, 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 sensacional, salvando o que seria o gol de empate no São José em duas oportunidades! As emoções do futsal, pintou o cruzamento, essa bola sobrou, a briga pela bola, defendeu, deu o Duque! Ali o Felipe tem roubada de bola, então tem a chance do terceiro gol, agora quem sabe o Jaraguá, Bruno faz a defesa! Bruno, espetacular, evitando o terceiro do time da casa!